Deus é capaz de transformar tua vida Impossível Ele fará Porque és precioso aos seus olhos E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar Então irás provar que Ele pode muito mais Com certeza Ele pode Deus é capaz de encontrar Reinos por ti Abre mares pra que possas atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz De deixar de te amar Ele nunca vai ser capaz de deixar de nos amar É preciso ver E se entregar Sem medo Ele nunca vai te dar A tua liberdade Se não queres Mas se te entrega sem reservas Sua vida se transformará Então irás provar Que Ele pode muito mais Deus é capaz Deus é capaz de encontrar Reinos por ti Abre mares pra que possas atravessar E se preciso fosse E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz Deus só não é capaz Deus só não é capaz De deixar de te amar Deus é capaz De deixar de te amar Reinos por ti Abre mares pra que possas Abre mares pra que possas Atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz De deixar de te amar Deus é capaz de trocar Reinos por ti Abre mares pra que possas atravessar E se preciso fosse Ele daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz De deixar de te amar